Os monstros de ReboFriends precisam de ajuda, o teatro está totalmente alagado e o Blue está aqui no chão, eu me transformei na Alegria e vou tentar salvar ele, será que ele vai aceitar a minha ajuda? Bora lá, eu espero conseguir ajudar os monstros de ReboFriends, ó, aqui tá minha skin da Alegria, tem alguns monstros de ReboFriends aqui, ó, o vermelho, o purple, o laranja e o Blue, beleza, vamos seguir? Porque é o seguinte galera, olha só, nessa área aqui, se eu pisar aqui no chão, olha o que acontece, simplesmente eu não consigo continuar, né, então eu sou obrigado a subir aqui nos bloquinhos, então vamos subir, pular, né, em bloquinhos, em bloquinhos e olha só o Blue aqui, só que esse Blue não é o Blue verdadeiro galera, a gente precisa ajudar o Blue real, né, esse aqui é o Blue Fake, é o Blue Falso, então vamos lá, vamos pular aqui, com muita calma, beleza, no outro bloquinho E pegar aqui o Checkpoint, e aqui é a mesma coisa galera, se eu pisar aqui, ó, eu vou cair na parte lá de baixo do mapa, então eu sou obrigado a fazer o parkour, então vamos lá com muita calma pra não cair Será que a Alegria realmente vai conseguir salvar os monstros de ReboFriends? Eu espero que sim, ó, olha só o tamanho do purple, aqui tá o quadro do Triton, eita, tem um negócio brilhante aqui, ah tá, é a skin do menino, de tubarão Galera, olha só, será que o purple puxa o pé da Alegria? Vamos ver o que acontece Ah, simplesmente eu volto pro Checkpoint, tá, menos mal, então vamos continuar Nossa, essa parte ficou muito maior, olha só o tamanho do quadro do primeiro amigo do Blue e o Blue Tá, vamos tomar cuidado pra não tocar nessas cores aqui azul Tá, beleza, passei, vamos pular aqui na palha Boa, tô indo bem galera Ah, essa área tá fechada, ó, olha só, essa área tá fechada, então vamos continuar pra cá, pra área do teatro Beleza, vamos pular aqui nos paletes, e olha só quem tá aqui O monstro vermelho, verde, né, vermelho não, verde Mas esse monstro verde também é falso, não é o verdadeiro, a gente precisa procurar os ReboFriends originais E eu já até sei onde que eles estão galera Provavelmente o Red aprontou alguma coisa com eles Tá, vamos tomar cuidado pra não, o roxo não puxar os nossos pés Agora chegamos na caverna do orange, né, do laranja Lembrando que eu vou deixar esse mapa na descrição pra vocês jogarem Galera, parece que eu não posso pisar nessa luz aqui, ó Nessa cor, né, laranja aqui Tá, beleza, passamos aqui, vamos pegar o checkpoint e vamos tomar cuidado com essas marcações Olha só, tem dois caminhos pra gente ir, esquerda ou direita Ali tá a escada, ó, do lado da direita, e aqui tá a área onde ficam os gases, né Deixa eu ver o que tem aqui, calma aí, vamos ver o que tem aqui, será que tem alguma coisa? Ó, eu achei um peixe aqui, como assim? Poxa, eu fiquei com cabeça de peixe, galera Tá bom, né, então vamos ficar com a cabeça de peixe Peixe colorido Isso, deixa eu ver se eu tocar aqui Ah, a cabeça de peixe não sai, ó Que doideira, beleza Vamos ver, será que essa cabeça de peixe vai me dar sorte aqui no jogo? Eu acho que não, galera, sabe o que vai me dar sorte aqui no jogo? Vocês deixando o like e se inscrevendo agora Porque eu vou precisar, porque parece que estamos na área Onde a gente tenta fugir do blue, né Onde tem os balões, ó É isso mesmo Ó, o blue não tá aqui, galera, a gente vai ter que procurar o blue Era pro azul babão tá aqui nessa área Mas ele não tá, então é o seguinte Vamos continuar pulando aqui E vamos Tentar achar, né, os monstros de Rebel Friends Olha só, eu encontrei o red aqui, o monstro vermelho Parece que ele tá falando aqui Esse monstro vermelho tá diferente, galera Ele tá com o corpo quadrado, não é o red original Eu preciso encontrar os monstros originais O que será que ele fez com os monstros de Rebel Friends? Tá estranho isso, hein É, parece que o monstro vermelho me jogou em outra área Porque olha só, tem uma placa do laranja, do verde e do azul aqui E algumas cores que parece que eu não posso tocar, galera Então vamos continuar aqui Vamos seguir pra ver se eu encontro os Rebel Friends originais Porque aqueles lá foram modificados, né Então vamos tomar cuidado pra não cair nesse líquido tóxico E ó, eu acho que o blue está aqui, galera Ó, realmente o blue está jogado ali no chão Vamos ver Eu vou tentar falar com o blue Tentar encostar nele, né Será que vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, eu espero Que eu ajude ele, né Calma aí, vamos pular aqui Boa Hum, toquei no balão, galera Não pode tocar no balão Tá, é o seguinte Eu vou tentar pular com muita calma E depois eu vou encostar no blue Esse aqui é o blue original Vocês podem ver Que realmente é o blue É, galera, não dá pra tocar no blue aqui Vamos ver se eu vou conseguir achar Os outros monstros, né De Rebel Friends O blue está aqui Provavelmente eu vou encontrar o verde O laranja O amarelo Apesar que esse aqui é o capítulo 1, né Parece que eu estou no capítulo 1 Tá, tem algumas cores aqui Azul, verde Amarelo e rosa Pelo que eu lembro É rosa Porque eu já joguei esse jogo Há muito tempo, galera Eu gravei aqui Mas atualizaram Isso mesmo Então eu quero ver Se eu consigo achar algo diferente Ou até mesmo Os Rainbow Friends, né Originais Eu encontrei o blue por enquanto Mas eu tenho que tomar cuidado Beleza Vamos seguir As setas, galera Ó, aqui parece O duto do monstro roxo Ai, toquei aqui nesse lugar Mas eu sei que não é pra cá o caminho Tá, essa caverna aqui É um labirinto, galera A caverna realmente é um labirinto Então eu tenho que tomar cuidado Pra não se perder Então vamos seguir a seta azul Beleza A seta azul indicou pra cá Aqui tem caminho Não, então é pra cá Vamos continuar Aqui, ó Achei outra seta azul Ainda bem que tem essa seta Se não Ia ser difícil a gente sair Desse lugar Ó, eu acho que é pra cá, hein, galera Beleza Ah, não Era aqui Realmente Tá Beleza Não tem erro Seta azul Eu só não posso pisar Naquele líquido tóxico, né Aquele líquido verde Que tem ali no duto Tá, agora eu preciso seguir aqui Não, não é pra cá Calma aí A seta azul tá indicando pra cá Então vamos virar aqui Eu acho que é aqui, hein É aqui Beleza Tá Aqui que eu encostei, né Nessa parte aqui, ó Aqui vai ser difícil Vou ter que pular com muita calma Aqui, galera, ó Vai Boa Agora foi Agora foi Beleza Parece que estamos chegando, hein Puxa Cadê a saída? Não é pra cá? Ah, tá Pra esse lado Beleza Vamos lá Tô tão perto, galera Isso Consegui Cheguei aqui na área Do castelo Onde Nossa, menina Acabou se afogando aqui Onde tem essa água, galera Então vamos tomar cuidado, ó Porque Aqui Enche de água Então eu tenho que ser muito rápido Boa Quase que a alegria Se dá mal Beleza Vamos esperar Agora O segredo é esperar, né Pulou em bloco Em bloco Espera Porque se você for muito rápido Você acaba se arriscando Até dá, eu acho, galera Mas Mas eu não quero se arriscar, ó Vou ir direto, ó Consegui Beleza Chegamos aqui Na área Onde tem os fusíveis E olha só É aqueles fusíveis Que a gente coloca na máquina, né Pra acender as luzes Na parte do monstro roxo Beleza Olha só essa parte, galera Que da hora Tá Eu não encontrei o laranja Lá na caverna dele Vamos ver Será que eu vou encontrar O primeiro amigo do Blue aqui? Da outra vez que eu joguei Eu não encontrei, né Mas como atualizaram Eu quero ver se Mudou alguma coisa Nesse Rainbow Friends Que é muito legal até Vamos lá Vamos lá Aqui é difícil, galera Eu tenho que pular bem na ponta Bora, alegria Boa Consegui Fusível Fusível amarelo Beleza Tô indo muito bem, cara Muito bem Tá O menino tá aqui Vamos seguir aqui na porta Não é pra cá? Não Olha só Vou fazer o bug do emote aqui Pra ver o que tem aqui desse lado Que curioso Ah Não dá pra ir Tipo Até dá pra fazer o bug, galera Do emote Mas é arriscado Ah Tem que ir aqui no duto É na escada aqui, ó Do duto Beleza Outro labirinto Só que agora é um labirinto no duto Então eu tenho que Achar um caminho, galera Vamos lá Espero que seja esse Nossa Deve ser aqui, ó Quando é difícil É porque é aqui Certeza Não Não é bem assim, não Então é Para o outro lado Nossa Quase que eu pisei no líquido ali Vamos, vamos, vamos Será que é aqui? Nossa Nossa, essa parte aqui Eu já tô vendo Que vai ser difícil Eu sair dessa área Ó, o menino tá me seguindo, né? Vamos ver Será que é aqui, galera? Nossa Realmente É um labirinto Muito grande Acho que o menino Também tá mó tempão, galera Tentando achar E não acha essa saída De jeito nenhum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Bora, bora Que eu preciso sair Onde tá a saída disso aqui, cara Onde tá a saída disso aqui Pera Bora lá Espero conseguir achar a saída Será que é aqui? Ah, é aqui, galera Finalmente Boa Esse labirinto é bem chato, né? Tá, vamos tomar cuidado, ó Porque eu estou naquela sala Onde tem a Hum, encostou em mim A parte da construção, né? Que é o quarto do teatro ali Onde tem a placa do Blue As ferramentas e tals, né? Então vamos esperar isso aqui, ó Assim que passar isso aqui Eu vou pular Beleza Boa Até agora não mudou nada, né? Do jogo, né? Tá igual da outra vez que eu joguei Vamos ver Parece que eu não posso encostar nisso aqui, ó Beleza Deu certo Boa Nossa, tá tudo gigante aqui Eu tô pequenininho, né? Tô bem pequeno Vai Beleza, consegui Nossa, galera Tá difícil Mas eu tô conseguindo Tô indo bem Tô indo bem Beleza Vamos pular aqui agora Mentira Nossa Poxa Eu acho que deu certo, hein, galera Deu certo Deu certo Tá bom Então vamos continuar Eu acho que tá bugada aquela área Vamos tomar cuidado Pra não cair aqui no No líquido tóxico Boa Agora Estamos descendo na área Onde o verde mora Né, galera? Só que eu tenho que tomar cuidado Porque essa área aqui, ó Tem Monstro roxo Esse aqui é o original, ó Monstro roxo original Mas eu não vou passar ali, não Senão ele vai puxar meu pé, né? Beleza Será que tem alguma coisa aqui? Ah, não deu pra ver Mas eu acho que o green não tava lá Cadê os monstros de Rebel Friends? Eu achei o blue até agora Foi o único monstro que eu achei Foi o monstro azul, galera Beleza Eu acho que a gente tá perto do final, hein? Estamos perto, galera Será que depois daqui é a área Onde o blue Está dormindo? Onde tem os balões? Vamos ver É isso mesmo Nossa, os balões Encheram, galera Olha só Estão muito gigantes Estão bem Está bem maior, né? Nossa Beleza Vamos lá Vamos lá Eu acho que aqui Já é a área final, galera No jogo pelo menos é, né? Mas parece que eles não atualizaram mesmo, hein? Porque continuou do mesmo jeito Eu pensei que ia conseguir Encontrar os monstros de Rebel Friends e tals Mas eu só encontrei o blue Tá, vamos tomar cuidado pra não tocar aqui Nossa, eu tô quase escapando Ia ser legal se tivesse uma perseguição aqui, né? Do blue Mas não tem Galera Consegui escapar E o único monstro que eu encontrei foi o blue Eu não achei os outros monstros Que estranho, né? É sinal que eles não mudaram nada, né? Nessa atualização Mas é isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like Se inscreve aí E assistam esse vídeo aí do lado, ó Que tá muito bom Tá, tchau!